E agora vamos para a nossa agenda cultural, para você ficar ligado nas dicas de lazer e entretenimento para esse fim de semana. Hoje, a partir das 8 da noite, tem o Lualdo Nando Reis, lá no sítio Lagoa Doce. Já em Arapiraca, quem anima a galera é no Arraiá do Aviões, a partir das 9 da noite, então você também não pode perder. Também tem, dica aí para o pessoal de casa, o palco giratório, é uma surpresa da Benedita, do grupo Trampolim, lá de Minas Gerais, a partir das 8 da noite, no Teatro Jof Soares, no Sesc Centro. Já no sábado, amanhã, a partir das 10 horas da noite, tem Prime com DJs, vários DJs, da Jovem Pan, da MTV, Eletro White e também do Celebration. Já na Leotel, saia das antigas, então para quem gosta de muito forró, a dica é amanhã, a partir das 10 horas da noite, lá na Leotel.